Você tem o que índio? Você tem uma canoa índio? Ou você tem uma flecha com som? Traz e bota do lado índio! Visteon, tonte oito music Que eu to de 80 Pois é, e aí Que eu to de 80 Pente oito Que eu to de 80 Pente oito Que eu to de 80 Falou que ia feijar meu coração Pente oito Falou que ia feijar meu coração Vente, vente, fecha Que eu to de 80 Que eu to de 80 Bid fashion, que um pouquinho Bid fashion, que um pouquinho Olha eu inadimenteo, ha, ha Lançando só som de vagab... Bama, baba, 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 baba O que é isso? Sarrari, 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 sarrari Sarrari bem gostosa, oi Sarrari bem gostosa SahariFahariFahariFahariFahariBi gaiFhosa Eu digo que ia vlejar meu coração Você tem o que, índio? Você tem uma canoa, índio? Ou você tem uma flecha com som? Traz e bota do lado, índio. VEDI, FEJA, QUINTO DE OITÃO Falo que ia VLEJAR meu coração VEDI, FEJA, QUINTO DE OITÃO 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 E fecha, vem com tengo y ESSE NGURE D큼 Sarrarim, sarrarim, sarrarim sarrarim bi' GASTOSA sarrarim, bi' GASTOSA sarrarim, sarrarim, sarrarim sarrarim, sarrarim sarrarim, bingastosa sarrarim, bem gastosa Sarrarim, sarrarim Sahari, 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 sahari Sahari bem gostosa Sahari bem gostosa